E aí galera, beleza com o Cláudio? Volto com o terceiro episódio aqui de Pokémon Stories e a gente tá aqui em Solvio City, que a gente vai aqui, vai lá contra o primeiro torneio aqui a gente vem aqui mesmo no metrô, quem não viu o vídeo passado aí, vou deixar no card pra vocês verem que eu fui até a cidade ali da frente e batalhei lá contra o Lucas lá e aí também rolou um diálogo lá com a professora daqui da região e aí já liberou aqui pra gente derrotar o torneio aí, beleza? Então a gente só avança, se derrotar ele primeiro, olha só, eu tô aqui com os Pokémon, mas basicamente tão do mesmo jeito aí do vídeo passado, então quem não viu, vê lá, olha só aqui teu torneio então se a gente derrotar aqui esse primeiro treinador, a gente vai avançando e assim até chegar ali na final que provavelmente seja contra o Rock, ou é Rock, eu nem sei pronunciar o nome do cara direito, que é aquele lá que tem Pokémon tipo pedra, tipo fósseis né, na verdade, lá no, é, pedra fósseis também do mesmo jeito e é lá de Snow, o primeiro líder, não é? Então vamos aqui, tá derrotar logo esse NPCzinho aqui pra gente acabar avançando aí, beleza? Beleza? Eu vou logo acabar mudando aqui pra estar aí, que inclusive ele evoluiu no vídeo passado pra quem não acompanha, quem não acompanhou, beleza? Derrotei, foi vala, agora é um Impede aí, Impede aí também é de novo, vou logo de take ou que já leva mais não. Beleza? Esse aqui já foi pra vala, eu vou tentar manter o nosso Riolo ali para a final né, pelo menos ele vai ficar com um HPzinho e a gente não precisar de itens de cura, que eu tenho só porções normal, que enche dois de, não é o que enche dois, é o que enche vinte de HP então, opa, olha só mais uma batalha aqui eu já vou, logo já envenenado é bom que quando eu chegar ali na cidade eu já vou logo construir eu vou concluir a quest do do carinha lá e aí ele já vai descolar o Xperience já pra gente, a gente já opa, o nosso grammy mais rápido porque ali a gente ganha um pouco XP velho deixa eu ver ali, pra nem dizer, eu vou colocar no GLC Harding beleza Electrite eu acho, não vou não vou arriscar não, vou ter que colocar o Hewley mesmo que ele dá conta, eu vou colocar um McPush beleza vala ok, o PAMUS também leva 18, um pouco não ficou nem paralisado, agora é um Kimber o Kimber também já foi pra vala com McPunch na boca, só que não pô velho, foda aqui que os bichos resistem tipo lutador, cara, manda um golpe tipo lutador neles que é super efetivo e os bichos ainda resistem, olha só por aí afinal aí a gente acaba pegando o nosso primeiro Insignia é, eu chamo de Insignia velho aqui ganha logo o nosso primeiro campeonato aqui né beleza ele vai ficar com esses golpes tipo solo aí, então eu vou mandar o Star Rage ah, fodeu, perdi agora ah, que foda velho manda aquela porcaria de golpe ali não vou ter que mandar ele do mesmo jeito embora ele tire pouco dano ah, não, tira até um dano até razoável acho que mais um eu levo leva nada, bicho roubado os itens de cura ataque rápido agora ah, trocou de Pokémon, que vagabundão ah, agora fodeu se esse Onix aí não... ainda bem que eu usei isso aí então eu acho que eu tenho uma grande chance de levar ah, eu usei o Curse novamente atacar aqui tá porra velho, agora foi quase se ele for usar um item de cura eu vou arriscar usando um um War Cup assim eu aumento meu ataque, beleza não uso nada, então eu vou logo de Metal Claw e Vala pelo menos eu já estou bufado já posso deixar para o outro Pokémon ainda bem que esse vagabundo aqui ele não tem Tempestade de Areia que é a habilidade dele né que invoca o Tempestade de Areia no campo então é um Cranidos então Vala também, já estou bufado tomou só uma na cara caiu, beleza eu vou 19 a gente já pegou ok concluímos os primeiros torneios ok então a gente já pode ah, pareceu a nossa rival né Valora novamente então agora a gente já pode avançar lá para onde a gente veio lá em Azulftown lá também já vai ter o Rocklight a gente pode concluir a quest dele e pegar todos os fósseis o bom que a gente já vai ah não é o bom que a gente já vai poder ter algum um pouco mais forte na equipe mas pois eu estou lembrando que não dá para a gente revivê-los ainda eu nem sei qual é a cidade que a gente acaba revivendo eles aí pois eu vou ter que dar uma olhada aí na net vamos logo avançar eu vou logo aqui andando mesmo eu ia pensar em dar um corte só que não porque é bom aqui que eu procuro logo um Shinx para a nossa equipe logo um pokémon tipo eletro acho que é interessante não é eu quero um com o timidate velho que fica melhor para a gente pelo menos abaixa o ataque dos pokémons inimigos gente assim não se preocupa tanto vamos procurar aqui vai já vem um é por enquanto só está vindo Starling ele tinha para capturar lá na frente como eu tinha falado no vídeo passado mas não opa aqui tem até Mr. Junior mas a gente vai capturar logo aqui mesmo pelo menos a gente já opa beleza o que isso aqui vem com o timidate eu vou tacar logo um poison gas pelo menos já facilita a captura e só descer a pokebolada nele agora eu vou tacar logo o Great Ball pelo menos sim já capturamos de primeira aí voilá temos um Shinx na equipe vamos ver como é que o vagabundão veio eu vou com o Quirk e o timidate então beleza vamos logo recuperar ele ali tem um item aqui se eu não me engano é que você tá aqui beleza a gente tá aqui a gente já vai direto logo lá na Quest que eu tinha falado aí que é The Experience então ele vai tá aqui com esse carinha de Spiro a gente tem que pegar uma flor para ele ali na rota 6 deixa eu ver já ativei a Quest já pera aí foi não? pensei que tinha ativado já beleza agora foi então a gente só tem que vir aqui a gente já tá em azul e tal só siga em frente tinha um ah não opa ó aqui olha só aqui essa mulher aqui ela quer um golem por um escadril mas a gente não tem interesses nesse escadril ainda só depois tô pensando em utilizar um golem aí o golem não tô olha só o o Gilded aqui então já tava pra gente capturar olha só ele tem o Roke só que a gente não vai interagir na Quest dele agora a gente só quer vir pegar o Experience Share que vai tá aqui mesmo ah velho aconteceu a Quest ali então eu vou ter que voltar a interagir tudo de novo com ele espera deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver aqui se se assim funciona cadê Quest ok ele precisa de Quest essa aqui médico acho que já foi velho ah não a gente tem que voltar a interagir com o velhinho lá novamente velho para ele ativar a Quest porque apareceu um evento ali então não deu certo beleza pronto agora a gente já aceitou a Quest dele agora se a gente siga em frente lá que já vai dar para a gente pegar a Flow lá naquela rota então vamos lá é bom que é bem de boa velho não tem nem muita coisa porra velho tá aqui porque não tá indo a Quest merda será que eu tenho que concluir logo esse evento ali? é galera pelo visto a gente tem que concluir logo o evento ali depois a gente depois é que dá para a gente pegar o item lá em cima ali onde tava a gente tem esse Fishman aqui que ele descola a vara de pesca para a gente olha só a Fish Road então a gente pode já pegar alguns pokémons aí que bom que já é a super vara então já dá para a gente pegar uns pokémons até interessantes aí não só Magikarp olha só aqui veio um Remorade de foda ah vagabundo vai tirar o meu pokémon escapa não beleza escapou olha só e aqui tem o Professor Oak Professor Carvalho ele vai pedir para a gente capturar uma determinada quantidade de pokémons que ele vai acabar nos descolando aí os iniciais de de Canton beleza? mas eu não sei quantos pokémons algo todo é depois em off eu vou ficar capturando aí alguns para a gente ah não beleza é só completar 10 capturas então a gente acaba pegando os iniciais aí opa tem um item aqui é só um Everstone ah no próximo a gente aí provavelmente a gente pega os iniciais de de Canton aí olha só o Rocky aqui então a gente vem e aceita com esse dele a gente vai ter que pegar esse Opal aqui que que ele está nos falando a gente vai poder pegar ele na frente depois a gente acaba concluindo o evento aqui esse evento ah então galerinha esse aqui foi o vídeo espero que vocês tenham gostado aí esse aqui vai ser um um pouco mais curto pelo menos a gente já acabou batalhando aí e ganhando o nosso primeiro Insigne no torneio e nessas casinhas aqui não tem mais nada não e quem não viu o vídeo passado essa mulher aqui vende a Leafstone olha só para vocês aí então galerinha espero que vocês tenham gostado no próximo a gente acaba concluindo aí a quest aí do Rocky tenta pegar os iniciais da Quest aqui do Professor Oak e também o Experian Share então já deixa o like se inscreve no canal compartilha o vídeo com os amigos e até a próxima galerinha e fui tchau